Salve salve rapaziada, iniciando mais um videozão pra vocês, naquele modelo, naquele naipe E é nóis rapaziada, pra você que é novo no canal meus manos, já deixa seu like e se inscreva aí abaixo pra fortalecer Demorou minha rapaziada, e hoje trago uma nova versãozinha de MX Bikes para celular hein meus manos Lembrando, link do game vai estar no primeiro comentário fixado, demorou minha família e marcha hein rapaziada Então meus manos, o nome do jogo se chama Mil Grau Família Vamos tá testando aqui com vocês, vamos ver como é que tá o bichão, demorou minha rapaziada E é isso meus manos, já tamo aqui no menuzão do brabo né, como você já pode tá vendo Menuzão padrão tá ligado, bem parecido com o MX Bikes, demorou minha família Aí aqui tem tipo Mil Grau, pique uma marca d'água tá ligado, muito muito top É aqui de fundo né, tem o personagem se mexendo, respirando, da hora mano, muito muito top Aí de fundo tem um rodograu, e aqui na lateral né, tem a moto família, que da hora meus manos Aí a gente tem Lander 250, XRE 300 preta, essa daqui é bonita hein família 310 desejada dos menor hein rapa, R1250 hein família Então são 4 opções de modos, é isso mano, Lander XRE 310 e R1250 hein Então 4 opções aí hein minha família, muito muito top hein Vamos tá pegando qual família, vamos tá pegando a logo XRona né, naquele modelo E eu gostei bastante rapaziada mano, a qualidade aqui no menu tá top hein família Então é isso meus manos, partiu pro mapa hein Vamos demais hein meus manos, como vocês podem tá vendo né, o layout de botões dele é em branco Bem da hora tá ligado, a gente tem aqui a opção da gente cortar de giro Opção de grau, muito muito top, direita e esquerda na seta, não é analógico, demorou minha rapaziada Freio e acelerador meus manos, e start ali né, apertando start aqui, você consegue mudar a qualidade do gráfico Demorou minha rapaziada A gente aqui ainda não tem primeira pessoa hein família Demorou, a gente nasce pique numa quadra, olha que da hora rapaziada A física tá top hein mano Bem levinho, chama Chora XRão Rafê, ó e tem trânsito hein família Olha o trânsito mano, que da hora véi Corsinha É difícil de ver hein Que carro é esse daqui mano Fiat 147 Ali um HB jato Que top hein mano Vamos ver o mapa como é que tá hein Olha o mustangão aqui ó Chama Que da hora hein família E o grau Calma aí, calma aí que eu bichei tudo errado Que carro é esse mano É uma montanha rebaixada família Deixa eu ver Agora eu fiquei curioso hein Putz, é mesmo hein família Olha a montaninha socada no chão Que da hora hein meus manos Jogou pra lá Jogou pra cá Vamos mandar logo aquele grauzão na curva hein Eita Vamos de marcha hein família Mano, o mapa não é tão grande hein Tá ligado família Por conta do jogo ser Por jogo ter sido lançado né Recentemente mano Demorou? Mas olha que da hora família Tem lombada também mano Daqui é novidade hein Chama Ai ai Meu Deus do céu mano Bate logo de frente rapaziada GLM bração hein Cê tá doido meus parceiros Que da hora família Chama Mano, eu vi ali em cima que já tem Logo aquele estúdio hein Vamos tá subindo lá pra cima hein rapaziada Será que é o brabo meus manos? Vamos ver hein Chama G Vambora É ele mesmo hein família Rodograu hein meus manos Pra quem gosta Com certeza todo mundo aqui deve gostar né mano Porque eu tô ligado que vocês gostam bastante de moto né minha família Chama Afemaria véi A melodia da XRE Tipo as bombadona tá ligado O corte dela mano Vamos tá trocando de moto família Pra gente tá testando E marcha hein rapaziada Lançamos a desejada dos menores hein família Chama Rap 310 short hein Então tá lindo hein rapaziada Mano aqui tem tipo uns negócios espalhados tá ligado Uns comércio ó Bar Eu vi um negócio de lanche ali também Muito muito top hein rapaziada E o trânsito mano O trânsito dá pra gente meter o louco hein Mandar uns quebrão no trânsito Naquele modelo ó Oi aí Segura G O ruim que tem tipo muita curva tá ligado Mas aí saem uns quebrão Vamos subir lá pro rodograu hein família Vamos ver se a gente consegue dominar Essa 310 aqui hein Eita segura G Meu Deus do céu mano Agora eu tô sem bala Será que ela sobe mano Sei não hein família Marcha de boa minha rapaziada Subi em mim Aquele modelinho Chama Da esquerda pra direita hein família Mandou pra lá Mandou pra cá Chama Olha Mano Essa seta aqui é tipo bem melhor Tá ligado rapaziada Do que os analógicos mano Bem melhor mano Tipo parece que você tem mais precisão Mesmo sendo toque Tá ligado Você teria mais precisão no deslize né mano Mas Aqui no grau não é tão da hora assim Chama Olha E vem que vem fácil hein Só faltou só ralar a pedaleira E a traseira mano Chama Olha isso véi Chama hein família Aí mano Você parou de dar uns graus Já era Vamos descer pra cidade Marcha Só imbicar o morro aqui ó Sai da frente meu parceira Que da hora hein mano Aqui tipo no mapa O que tem pra gente fazer mesmo É mandar uns graus Demorou Dá pra você fazer um desafio também Tipo mandando uns quebrão nos carros Cortando o pique trânsito também Ficar da hora Olha que carro é aquele ali mano Deixa eu ver Será que é um Golfon Sport Line Não é não mano É logo um Golfon GTI véi Duas portas Esse daqui é raridade hein família Muito top hein meus manos Chama Olha aí Nossa batido no corde Assim a mano Foi mandar um de lombada aí rapaziada Deu ruim mano Vamos pegar a R1200 família Pra gente tá testando hein mano Chama Jogou pra lá Jogou pra lá Jogou pra cá Chamou Rala fi Não rala rapa Da hora mano Sacamos o trambolho hein Chama Afemaria véi Devagarzinho Chora fia Naquele modelo hein rapaziada Mano Você é doido Eu gostei demais véi Olha que top mano Jogou pra lá Chama Chamou Afemaria véi Que da hora hein família Vamos pegar essa retinha aqui hein Mandar um de lombada Vou mandar reto hein Chama No Cê tá doido mano R1200 é muito trambolho família Olha o quebrão no golfe Ai Que da hora hein mano Aqui é o que família Logo Logo um silvixão cupê mano Raridade esse também hein É difícil de ver família Chama Mano a física tá bem suave família Virando bem Chama Chama E eu tô tipo acelerando tudo Tá ligado Que da hora hein meus manos E essa rua aqui eu já peguei Acho que já mano Olha aí Nossa senhora mano Deixa eu ver se eu já vim nessa rua família Ah já vim já mano Que da hora hein rapa Muito muito top hein meus manos E aí o que vocês acharam família Gostei pra caramba dessa nova versão Lembrando que ela tipo foi lançada esses dias atrás Demorou Então não vai ter tantas coisas assim Tem mais as motos Os carros aqui pra gente tá testando E conforme o tempo rapaziada Vai chegando novidades Demorou meus manos E se você gostou do vídeo minha família Já deixa aquele likezão Se inscreva no canal pra fortalecer Demorou rapaziada E o link pra vocês baixar E testar no celular de vocês Vai tá no primeiro comentário fixado Demorou minha rapaziada Mano Testem Deixa o feedback de vocês Pode colocar As próximas motos aí Que vocês queiram Que seja adicionada Demorou minha rapaziada E é nóis família Valeu Falou E fui meus manos É nóis Apare Vite 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 Vite